E aí pessoal, primeiramente peço desculpa aí pelo formato do celular, tá? Eu tô deixando em pé porque é um vídeo super rápido, bem informativo pra vocês. Infelizmente eu tô vendo muito vídeo fake no YouTube, aqui na plataforma. Eu quero trocar uma ideia com vocês sobre esse decreto que o Cef lançou no site deles, na plataforma oficial do Cef, sobre esse negócio todo de covid, legalização, etc e tal. Tá rolando rumor, tá rolando muito boato e a questão é você chegar e ler o que tá escrito no site. Você vai ser muito bem informado, eles usam uma linguagem clara, então realmente não tem muita dor de cabeça. Mas eu vou passar algumas informações que eu vi que é bastante relevante aqui, nesse vídeo, de maneira bem rápida. O que aconteceu basicamente? O Cef, eles cortaram os atendimentos presenciais no quesito de manter-se seguro contra esse covid. Só isso pessoal, só mudou isso. Ou seja, as pessoas que manifestaram antes do dia 18, antes do dia 18 de março, tá? Estão temporariamente legalizadas. Estão temporariamente com os mesmos benefícios de uma pessoa que tem a cidadania aqui em Portugal. Só muda isso. Então assim, sabe aquelas vantagens de sair do Brasil? Eu anotei algumas vantagens aqui pessoal, eu vou ler aqui pra vocês. Sair de Portugal e voltar, tá? Você consegue fazer isso só com a manifestação de interesse. Mas se informa antes, tá pessoal? Dirigir livremente, né? Você que tem habilitação aí, vai, ah, tô de turista e vai vencer, sei lá, amanhã. Mas se você manifestou antes do dia 18, você consegue dirigir tranquilamente até o dia, se não me engano, 30 de junho, tá? 30 de junho. Não sei muito bem. Ou até quando passar esse escarcel todo aí do corona, tá? O que mais? Outro benefício. Segura o desemprego, tá? Se você contribuiu aí com a segurança social, né? Quando você trabalhou, contrato o recibo verde, contrato de trabalho, você vai ter direito à segurança social. E tem mais uma anotação aqui. Abertura de conta bancária e contratação de serviços públicos essenciais. Muda muita coisa? Muda. Coisas aqui da lista, muita gente faz, ou muita gente conseguiu, né? Sem essa legalização, não precisa estar legal aqui no país, né? Você consegue ter o acesso a esses documentos ou serviços, né? Então é isso, pessoal. Não se deixe enganar, tá? Agora, tem um quesito também sobre, acho que é vencimento de documento, tá? Eu anotei aqui, ó. Todos os documentos relativos... Eu tô lendo aqui, tá, pessoal? No bloquinho. Todos os documentos relativos à permanência em Portugal que vencem depois do dia 24 de fevereiro serão válidos até o dia 30 de junho, tá? Então, eu anotei porque eu acho que fica um pouco mais... É uma meia colinha, né, pessoal? Pra poder me ajudar, pra poder passar uma informação mais precisa pra vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou colocar um tape agora, né, do site, pra vocês verem. Vou deixar o link do site, o link oficial pra vocês lerem, do decreto, né, do artigo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Valeu, até a próxima. Obrigado. Obrigado.